Sexta-feira e olha onde eu estou galera, estou aqui no Clube Naval em Brasília e vou pegar uma prancha agora aqui ó, no Clube do Vento para fazer um Stand Up Paddle hoje é dia de curtir o Lago Paraná, mesmo sem esse sol, vou dar uma remadinha aqui acompanha então comigo que eu vou mostrar como é que faz para alugar pranchas aqui no Clube do Vento se você está passando aqui por perto, se você está visitando Brasília, vem curtir um pouquinho do Lago Paraná pena que hoje não está sol né, mas vou aproveitar assim mesmo vamos embora comigo então, só se for agora Tchau, tchau! Música Bom demais né, supizinho na sexta-feira Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.